salve que salve guriada bom dia pra nós boa tarde boa noite aí sejam bem-vindos para mais um vídeo do aaaah sou o dog onde o dog vai mostrar a evolução da rookia 6 estrelas aí pra vocês beleza então vamos lá o dog vai mostrar aqui qual que é os personagens que precisa aí ó esses são os personagens que eu fiz pra tá fazendo a rookia 6 então vamos lá no 1 2 3 e tá lá rookia 6 estrelas aí pra nós aí né rookia 6 estrelas eu vou tirar até um print aqui belezinha galera então essa aí é rookia 6 estrelas aqui pra nós ela é boa para tá passando masmorra beleza tamo junto é nóis e aí